Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E então, vamos estudar? Pois a nossa aula já vai começar! Sejam todos bem-vindos! Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Pois chegou o momento da oração! Amado Senhor, como é maravilhoso mais um dia podermos ter novas oportunidades e nesse dia possamos ser melhores, mais amáveis e mais dedicados. Pedimos as suas bênçãos sobre nós. Amém! Chegou a hora do calendário! Hoje é dia 30 do mês de novembro, o ano 2021. O dia da semana é terça-feira. Olha só como ficou a nossa data! 30 de novembro de 2021. Atenção, porque eu tenho um recadinho para o seu coração. Não se compare com os outros, pois Deus te fez um ser único com características próprias. Não seja cópia de ninguém, tá bom? Beijinhos no seu coração. Boa aula! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!